Música Olá, a região centro-sul concentra 70% das usinas de cana-de-açúcar do país e quase um milhão de trabalhadores. O dia a dia nos canaviais é muitas vezes marcado por condições precárias e insalubres. Para melhorar a vida de quem depende dessa atividade para se sustentar, foi firmado um compromisso nacional entre governo, usineiros e empregados do setor. É sobre esse assunto que eu vou conversar no NBR Entrevista com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, cara, a sua disposição para esse tema que eu considero bastante importante. Para a gente começar, esse processo de diálogo começou em 2008. O que se avançou de lá para cá? Olha, acho que avançamos bastante. Em 2008 havia uma situação em que muitas empresas da área açúcar alcooleira eram flagradas com a questão do trabalho escravo, lamentável. E já havia uma punição nessa época em que as empresas que tivessem um problema de uma autuação nesse sentido, a Petrobras deixava de comprar o álcool dessas empresas. Só que essa punição por si só não estava sendo suficiente para a gente melhorar efetivamente as condições de trabalho na cana-de-açúcar. E além disso, havia uma crítica internacional porque nos interessava a venda para o exterior, a exportação do etanol e estávamos tendo problema nesse sentido. Então, o presidente Lula chamou o ministro da Secretaria-Geral, o ministro Luiz Dulce, e resolveu-se fazer um chamamento aos sindicatos patronais e aos sindicatos trabalhadores para se buscar um compromisso em que as empresas se comprometiam a adequar as suas plantas industriais e suas plantações a condições humanas adequadas. E o sindicato também se comprometia a organizar os trabalhadores para fazer esse diálogo de maneira adequada. E o governo também se comprometia a criar condições para esse acordo. Então, a proposta era de um acordo tripartite. No final já de 2009, foi celebrado esse acordo e desde então se iniciou um processo de verificação. Ou seja, cada empresa contratou, através de seus sindicatos, empresas de auditagem, de auditoria, que passaram a fazer uma fiscalização em cada uma dessas empresas, para ver se elas estavam cumprindo aquela série de itens que foram firmados num grande acordo nacional. Esse acordo, Carla, basicamente dizia respeito às condições adequadas de um trabalho decente, no corte da cana, no plantio da cana, no cultivo e também dentro das próprias usinas, que compreendiam questões de segurança, questão de alimentação, a questão do transporte, a questão de um processo também de qualificação dos trabalhadores. As empresas assinaram esse acordo e aí foi feita uma cuidadosa auditoria em uma por uma das empresas. E qual é a realidade, ministro, de quem trabalha hoje nos canaviais? O que eles passam? Nós temos agora um depoimento de que houve um avanço muito grande. Porque antes você tinha o transporte inadequado, você tinha a comida fria, esquentada ali num fogareirinho ou numa fogueirinha que se fazia naquelas condições. Não havia banheiro, não havia muita fraude, muito problema na contagem da tonelagem que o cortador conseguia produzir por dia. Porque eles ganham por produção, né, ministro? Exatamente, por tonelada cortada. Então havia muitos problemas. De lá pra cá, esse acordo e o próprio processo de conscientização, Carla, levou a uma condição em que o transporte agora é adequado, realizado em ônibus, em que a empresa deve fornecer uma comida adequada, comida quente, adequada para os trabalhadores, em que há banheiros químicos decentes para que a pessoa possa fazer o seu uso e há um acordo sobre o metro de contagem da cana cortada. Portanto, pelo menos esses pontos já se verificou uma melhora importante. E, além disso, um plano de qualificação dos trabalhadores. Porque, como todos nós sabemos, há um grande avanço da mecanização hoje, sobretudo no corte da cana. Isso gerou, naturalmente, de um lado é adequado que as máquinas façam um trabalho tão duro quanto esse. Mas, por outro lado, tira o emprego deles também, né? Exatamente. Gerou um processo de desemprego importante. Então surgiu a necessidade de você requalificar esse trabalhador que passa a ser dispensado para que ele possa trabalhar como tratorista, como maquinista, para que ele possa trabalhar em outras funções dentro da própria usina, se for o caso, e assim você diminuir esse impacto do desemprego. É claro, não nos iludamos, você não tem uma reabsorção total dessa mão de obra, mas você tem uma parcela razoável que passa a ser reempregada. O Brasil hoje tem condições de fiscalizar o que se passa nos canaviais? Olha, aí vem a nossa parte do governo. Nós estamos reaparelhando, nesse sentido, o Ministério do Trabalho, para que nós tenhamos condição de fazer um trabalho adequado de fiscalização. Você sabe que os fiscais do Ministério do Trabalho fazem um trabalho heroico, porque enfrentam muitas resistências. Até risco de vida também, né? Inclusive aquele lamentável episódio de Unaí. Mas nós estamos apostando, Carla, também num outro processo que o compromisso implica, que é o seguinte, de agora em diante, ou desde a assinatura em diante, os sindicatos têm livre acesso aos canaviais e às empresas. Isso é muito importante, porque o próprio sindicato vai e ouve os trabalhadores. Então, não é apenas o fiscal do Ministério do Trabalho que realiza essa fiscalização. Os próprios trabalhadores, eles mesmos, têm um canal direto do sindicato que vai adentro da empresa para acolher a realidade como está, as eventuais denúncias. E um fato importante, Carla, é que nós temos no Brasil cerca de 300 empresas no setor suco alcooleiro, agora chamado suco energético, por causa da questão do etanol. Dessas 300, 250 assinaram o protocolo para aderir a esse compromisso. E um dado importante, foram agora reconhecidas, receberam o selo, 169 empresas. Ou seja, 169 já foram vistoriadas, já foi verificado que há condições decentes, adequadas de trabalho, por isso elas recebem um selo de reconhecimento dessa mesa de negociação com, naturalmente, o aval do governo federal. E agora elas têm que manter esse selo, porque a fiscalização continua. Caso ocorra algum tipo de falta, de erro dentro da empresa, esse selo poderá ser retirado. Não são 250, porque apenas 169 foram auditadas. Mas eu, em um prazo bastante breve, nós esperamos que todas elas sejam auditadas. Eu diria para você que a grande parte do setor hoje, de maneira muito adequada, aderiu. E eu acho que isso é um passo importante para um novo tipo de relação trabalhista no nosso país. Agora, qual a vantagem da empresa ter esse selo? É o nome dela, é a imagem dela, é a imagem limpa? Exatamente. Eu acho que a grande vantagem é que ela tem um reconhecimento social e comercialmente também ela tem um aval. A Petrobras, por exemplo, passa a privilegiar os fornecedores que têm o selo desse compromisso. E internacionalmente, também, num mundo muito competitivo, onde as questões de compromisso social e ambiental são cada vez mais levadas em conta, o selo é um atestado muito importante que for dar à empresa uma condição de competição melhor. Então, puxa essa questão da consciência, é um efeito multiplicador, digamos assim. Exatamente. É nisso que nós apostamos. E é bem interessante, sabe, Carla, porque essa boa referência criada no caso da cana-de-açúcar nos propiciou a realizar, a replicar esse exemplo também no caso da construção civil. Então, começou com o setor sucro-alcooleiro e já chegou na construção civil. Na construção civil. E nós temos a pretensão de seguir trabalhando nessa perspectiva com outros setores. Ampliar para outros setores. Por que se trata de ir além da lei? Porque a lei, evidentemente, ela tem que ser respeitada. Não se toca, de maneira alguma, na legislação trabalhista. Ela é o piso básico. Mas nós queremos, através desses compromissos, permitir um avanço na relação, vamos chamar assim, civilizatória, cada vez maior, entre a empresa, os trabalhadores e o próprio governo acompanhando e apoiando. E que outros setores da economia seriam esses? Olha, nós estamos pensando, por exemplo, no caso do setor aéreo, que passa por uma transformação muito grande agora, com a questão dos aeroportos, já o início de conversa na questão do setor aéreo. E depois vamos ver com outros setores. Não há ainda nenhum passo dado além do setor aéreo, mas a ideia é que a gente possa, nessa mesa permanente que nós temos, governo e centrais sindicais e movimentos rurais do campo, a gente pensa em ampliar cada vez mais, porque a boa referência está se constituindo e é um jogo, Carla, de ganha-ganha. Todo mundo ganha. Porque quando há uma condição desumana, todo mundo perde. Perde o trabalhador, perde a empresa, perde o país. Que fica com a imagem suja lá fora, né? Exatamente. Nesse caso, não. Todo mundo ganha, as empresas não diminuem o seu lucro, elas evidentemente têm que investir um pouco mais na segurança, na qualificação dos trabalhadores, nas condições. Mas ela ganha, inclusive na produtividade, porque o trabalhador trabalha, ele comparece com mais disposição, com mais saúde, com mais condições psicológicas de produzir. Enfim, o sistema de saúde do país também ganha. Enfim, é um jogo que eu penso que faz parte desse novo momento que nós estamos tentando construir no Brasil. Porque nós insistimos, a presidenta Dilma insiste, Ser governo é mais do que você somar obras de infraestrutura ou mesmo obras sociais. É você cuidar da formação da consciência de uma nação. Você contribuir para que a sociedade se firme como uma nação com relações efetivamente civilizadas, fraternas. Agora, ministro, esse pacto, a adesão é voluntária. Como fazer, então, para atrair os empresários, o empresariado, os patrões? Qual a estratégia do governo? Você veja, das 300 empresas, 250 já se sentiram atraídas. Por quê? Porque, de fato, hoje em dia, e aí tem um grande avanço da sociedade que nós temos que levar em conta, a sociedade cobra das empresas o seu compromisso social. Cada vez mais você vê empresas que fazem investimentos importantes na questão da cultura, na questão de apoiar organizações sociais que fazem um trabalho filantrópico, por exemplo. E isso reflete na marca, reflete na imagem institucional da empresa. Então, eu acho que o grande atrativo está aí. E por isso o selo, a ideia do selo é exatamente permitir que a empresa estampe na sua marca de que ela cumpre com os compromissos decentes, do trabalho decente, do trabalho adequado e civilizado. Então, eu acho que esse, na verdade, é o grande atrativo para a adesão. Ministro, um problema enfrentado nessa questão aí no setor sucroalcoleiro é o problema dos gatos, dos aliciadores, que aliciam os trabalhadores. O pacto, de alguma forma, tenta combater isso? Foi muito bom se me lembrar disso. De fato, faz parte tanto do acordo da sucroalcoleira, como também no caso da Constituição Civil, onde esse problema é ainda mais grave, a eliminação do gato. E aí entra o Estado nessa questão, Carla, porque se você não tem um esquema, um CINE, um serviço de informação e de adesão ao emprego adequado no Ministério do Trabalho, você favorece a participação do gato. E qual é a gravidade do gato? Ele vai lá no interior do país, contrata as pessoas com uma oferta ilusória, os traz de longas distâncias e quando chega na realidade, além de ele ter explorado aqueles trabalhadores, ter cobrado uma taxa do trabalhador e da empresa, portanto, ele sai ganhando, muitas vezes o que ele vendeu lá não é o que vai se entregar aqui. Aí você tem contingentes de trabalhadores que ficam à mercê, porque nem a empresa cuida deles, porque ela não tem compromisso com eles e o gato desaparece. Sem falar em tantos outros problemas. E o trabalhador fica naquela situação, salubre, preso. Exatamente. Então, faz parte, sim, do acordo a eliminação do gato. As empresas só podem contratar trabalhadores daqui para frente a partir dos serviços de emprego, de inscrição de emprego do Ministério do Trabalho, que são os CINES. Isso é um grande avanço para a eliminação desse problema. Ministro, para a gente encerrar, com esse pacto, vocês esperam beneficiar quantos trabalhadores? Olha, eu te confesso que eu não tenho o número exato dos trabalhadores que serão beneficiados. Me falta esse dado. Agora, o que nós queremos, na verdade, é universalizar. A nossa expectativa é chegar a que todas as 300 empresas façam parte desse acordo e todo o contingente de trabalhadores da cana-de-açúcar, assim como da Constituição Civil, sejam, de fato, beneficiários, porque esse é um direito de todos. E tem um trabalho decente, com cuidados com a saúde, carteira assinada, alimentação adequada. Porque o país não pode crescer. Não podemos falar em modelo de desenvolvimento sustentável sem seguir essas normas básicas e sem permitir outras conquistas de condições cada vez mais confortáveis e produtivas, inclusive, do trabalho. Ok, ministro. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carla. Eu que agradeço. Mais informações na página da Secretaria-Geral da Presidência da República. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.